Música Começa hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarambo. Desta vez o público-alvo é formado por pessoas de 20 a 29 anos de idade. Eu vou com as informações ao vivo agora sobre essa campanha com a repórter Bárbara Mitoso. Bom dia novamente, Bárbara. Bom dia novamente, Mariana. E para você que nos assiste, Mariana, isso mesmo, começa hoje, dia 18, e vai até o dia 30 de novembro. E como você bem falou, é justamente para pessoas de 20 anos a 29 anos de idade, são jovens, adultos. Isso para quem ainda não foi vacinado ou para quem precisa da segunda dose dessa vacinação. Esse é um esforço do Ministério da Saúde justamente para controlar o surto de sarambo que vem acontecendo em outros estados. Aqui no nosso estado, a gente teve um surto também que foi controlado em janeiro deste ano, inclusive. Aí, graças a Deus, a gente não tem mais esse surto. E essa vacinação é justamente para prevenção, viu? É um esforço aí do Ministério da Saúde e da Prefeitura de Manaus, junto com a Prefeitura de Manaus, para justamente ter essa prevenção, não acontecer aí novos casos de sarampo, não ter um novo surto para assustar aí a população. Vão estar disponíveis 183 salas de vacinação da rede municipal para poder essas pessoas de 20 a 29 anos poderem ter essa vacinação aí ou a primeira vez ou a segunda dose dessa vacina. E todas essas salas, elas estão disponíveis, a lista, na verdade, dessas salas está disponível no site da Sença, viu? Qualquer pessoa pode acessar, é bom ir procurar uma sala que seja mais próxima aí de você para poder se vacinar, para poder se prevenir contra o sarampo, que é uma doença aí que, infelizmente, se não for cuidado, pode levar até óbito, né, Mariana? Volto com você. Com certeza, Bárbara. Eu quero continuar contigo agora, porque a gente acompanhou esse surto de sarampo aqui no nosso estado. Muitas crianças, principalmente, morreram, infelizmente. Agora, pessoas de 20 a 29 anos, mesmo que não tenha a carteira de vacinação, elas podem comparecer ao posto de vacinação? Se não lembra se tomou a vacina ou não, pode comparecer ainda assim? Olha só, Mariana, o ideal é que tenha a carteira de vacinação, mas se não tiver, pode comparecer, tem que levar um documento, viu? Tem que levar um documento com foto, que é super importante, mas pode comparecer. Eu lembro que, quando eu fui tomar a minha vacina, na outra vez da campanha, eu estava, eu não lembrava da minha carteira de vacinação, onde é que estava, então, eu fui assim mesmo e acabei ali sendo vacinada com vários outros tipos de vacinas também, viu? Então, é importante ir até a sala de vacinação, mesmo que você não tenha essa carteira, né? Vezes que você não tenha esse cartão de vacinação. Bárbara, é uma doença que causa muitas complicações, né? Inclusive, cegueira. É importante que as pessoas se vacinem, não apenas aqui na capital, mas em todo o interior do estado do Amazonas, esse público-alvo especificamente, não é isso? Sim, com certeza, né? Essa, em especial, é uma campanha em conjunto com a Prefeitura de Manaus, né? Aqui em Manaus, vamos estar aí com essas 183 salas de vacinação, mas no interior do Amazonas também é importante procurar aí uma unidade hospitalar, uma unidade de saúde para justamente verificar essa vacina contra o sarampo e se prevenir, né? Que é super importante porque, como você bem falou, é uma doença que, infelizmente, causa vários danos e pode levar a óbito. Bárbara, me lembra de novo a data, o período da vacinação e o horário de funcionamento para os nossos telespectadores fixarem aí em casa, por favor? Ok, a campanha, ela começa hoje, dia 18, e vai até o dia 30 de novembro. Vale lembrar que funciona de segunda a sexta-feira, né? As salas de vacinação aos sábados também tem um horário aí especial em algumas só. E o horário certinho dessas salas, porque, assim, tem algumas específicas, né, Mariana? É bom entrar no site, acessar o site da Ascensa e verificar direitinho, porque lá tem tudo específico, o local, o endereço de cada sala, de cada uma dessas 183 salas e também o horário de funcionamento de cada uma. Tá certo, Bárbara. Muito obrigada aí pelas suas informações. Olha, lembrando que o público-alvo dessa vacinação de sarampo, dessa campanha aí em todo o Brasil, são jovens de 20 até 29 anos de idade. Gente, não tem desculpa, a vacina é gratuita, está disponível aí em todos os postos de vacinação, em todos os postos de saúde na capital e no nosso interior. Vamos mudar de assunto agora? Falar de beleza? O mercado da beleza é promissor e os procedimentos estéticos, olha, estão avançando cada vez mais. A aplicação de ozônio é uma técnica que tem garantido cinco vezes mais eficácia. Isso aí não serve só para o embelezamento não, viu? Também é utilizado para fins medicinais. É o que a gente acompanha agora na reportagem. O método é idêntico ao Carbox, procedimento realizado com gás carbônico, mas o ozônio promete um resultado ainda melhor. Ele é indicado para redução de medidas, combate à celulite, estrias e no rejuvenescimento da pele. A Clara é modelo, está na sexta sessão e diz que já viu grandes resultados. Todo mundo já viu resultado, estavam vendo, já melhorou bastante a tua celulite, muita gente viu resultado. O método é chamado ozônio-terapia, um procedimento novo no Brasil. Começou na Primeira Guerra Mundial a ser tratada em soldados, que viram a melhora de pacientes que tiveram pernas amputadas, feridas abertas, então vira uma melhora muito significativa. O procedimento garante cinco vezes mais resultados. E não é usado apenas para a estética, mas também para fins medicinais. A Thalita estava com fortes dores na coluna e com a aplicação de ozônio, agora ela não tem mais nenhum incômodo. A ozônio-terapia veio como uma indicação, uma indicação médica e fisioterápica. E a sessão do ozônio, quando ele é aplicado, eu consigo sentir um alívio já a partir do momento da aplicação. Após isso, gradativamente, a melhora vai acontecendo. Segundo a fisioterapeuta, o ozônio também é indicado para quem tem diabetes ou doenças reumáticas. E ele trata tanto ortopédico como medicinal e também na parte estética. Vamos mostrar aos telespectadores que estão com a gente hoje, ligadinhos aí na capital, no interior, no 6 Horas Notícias? Como é o nome? Como é o nome? Eiziane? Eiziane, é isso? No Grande Vitória. Deiziane, agora sim, no Grande Vitória, bairro da Zona Leste de Manaus, com a gente. Marinho e Bianca são meus antigos vizinhos, lá do Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, flamenguistas. Gostei do casal, hein? Obrigada pela companhia. Que linda a Letícia lá no Parque Mauá, fazendo pose pra gente nessa manhã chuvosa de segunda-feira. Obrigada, gatinha, pela companhia. A Jamile, que foto linda, viu? Não mostrou o bairro, mas olha, na mangueira, curtindo aí, possivelmente, final de semana. Que olhos lindos. Gostei, Jamile. Um beijo pra você, princesa. Obrigada. Gabriele. Gabriel, do mutirão. Olha, é muito flamenguista hoje, né, Flavinha? Obrigada pela companhia, viu? E a Clívia. Cadê a Clívia, hein? Tem foto da Clívia aí, lá do coroado? Daqui a pouco a gente mostra a Clívia aí e você continua mandando suas fotos pra gente. O telefone é o 99327-6649. Vou repetir. 99327-6649. E você já segue o nosso Instagram, arroba TV em Tempo Online? Vou mostrar aqui, olha só, os bastidores. Você vai mostrar aí, ó. A Flavinha tá mostrando com a setinha? Você clica no seguindo. É lógico que a gente já está seguindo o Instagram da TV em Tempo, porque aqui você confere todos os bastidores da nossa televisão na redação, no estúdio, antes de a gente entrar no ar, nas ruas, os nossos repórteres, tudo que é manchete na capital e no interior do estado também tem no nosso Instagram. Você segue, deixa sua mensagem pra gente, deixa sua opinião aí sobre os telejornais. Olha, teve desafio da Márcia ali, a Márcia Lasmar tá demais, hein? E olha, muita, muita coisa bacana, programa do Maninho ali, tem muita coisa aí do SBT, também dos programas do SBT, a nossa equipe ali reunida, e você sempre pode mandar aí, tem um canal direto com a gente pelo Instagram, mandando a sua opinião, mandando aí as suas sugestões também, né? E olha, daqui a pouquinho a gente volta aí com muita informação pra você, tem 6 horas e 46 minutos. É um minutinho só, eu volto já. E aí